E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse Sabadão Maravilhoso trazendo uma tier list aqui pra vocês. Fazia muito tempo que eu não trazia uma tier list aqui no canal. Eu sei que é um conteúdo que vocês adoram, eu também curto muito fazer, só que, putz, por falta de tempo eu não consegui trazer nenhuma tier list pra vocês nessas últimas semanas. Mas, pra começar bem o Sabadão, pra começar daquele jeito, irei trazer uma bela tier list. E qual será o tema da tier list? Nessa tier list, rapaziada, eu irei definir os melhores armadores pra essa próxima temporada da NBA. Eu separei, se eu não me engano, 40 armadores, se eu não me engano, são 40. E eu irei dividi-los nas seguintes prateleiras. Na primeira, Elite. Aqui ficarão os armadores de Elite, na minha opinião. Já adianto que eu vou colocar aqui, no máximo, um 5. Não vou colocar mais de 5 armadores, porque, se não, banaliza. Então, aqui eu vou colocar uns 5. Tem também a prateleira, muito bom. A prateleira, acima da média, ok. E nessa lista, fica abaixo. Eu irei dividi-los nessas prateleiras. Eu tô pensando em fazer uma tier list de todas as posições. Eu quero fazer uma tier list dos melhores alas armadores pra próxima temporada, dos melhores alas, alas pivôs e pivôs. Se vocês curtirem a ideia, comentem aqui. Comentem aqui que aí eu faço essa sequência, essa série de tier lists, tá bom? Bom, acho que é isso. Acho que essas eram as explicações. Ah, é importante dizer quais critérios que eu irei utilizar. Eu vou levar em consideração, rapaziada, a carreira dos jogadores. Não tem como não levar em consideração a carreira. Mas, mas, o que eles fizeram na temporada passada vai ter um peso maior. Vai ter um peso maior. Então, esses serão os critérios que eu irei utilizar. Se você discorda dos meus critérios, paciência. Paciência. Mas esses serão os critérios que eu irei utilizar. Fechou? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar, sem muita enrolação. Ó, primeiro nome aqui, Kyle Lowry. O Kyle Lowry, ele já foi, no seu auge, um armador de elite. Eu acho que no auge dele em Toronto, ele era um armador de elite. Hoje, não tem como. Hoje, com, né, com a idade avançada, com os problemas físicos, hoje o Kyle Lowry fica abaixo. Sinceramente, eu não consigo colocar ele aqui na OK. Não consigo. Pra mim, ele fica abaixo. Perdeu a titularidade pro Gabe Vincent, temporada passada. Beleza, jogou bem saindo do banco? Jogou bem. No playoff? Foi bem como reserva. Só que o cara, sabe, perdeu os status de titular. Então, hoje, pra mim, o Kyle Lowry fica abaixo. Eu acredito que nessa temporada, assim, ele não vai ter o mesmo nível que ele teve nos últimos anos. Pra mim, ele vai ter mais um declínio técnico, tá? Mais um declínio técnico. Colin Saxton. Cara, eu gosto do Colin Saxton. Ele evoluiu bastante na mão do Will Hardy. Só que eu ainda coloco ele na... Caramba, olha aí, hein. Eu ainda coloco ele na OK. Quase que eu botei ele na cima da média. Eu ainda acho ele um armador medião. Sabe, eu ainda acho ele um cara medião. Pra falar a verdade, pensando bem, ele vai ficar abaixo aqui. Eu ia colocar ele na OK, mas ele vai ficar abaixo. Porque eu tô pensando nos outros caras que vão entrar na OK. E ele não tá no mesmo nível desses caras. Então, mesmo com a evolução que ele teve, né, jogando em Utah, eu vou colocar ele na... Nessa lista fica abaixo. Nessa lista fica abaixo. De Angelo Russell. Esse é complicado, viu? Porque... Em termos de talento... O De Angelo é um acima da média. Talento, tá? Só que pela falta de consistência... Eu não consigo colocar ele na cima da média. Analisando o talento bruto, ele é um acima da média. Só que ele não é consistente. Por exemplo, temporada passada, ele jogou muito bem pelo Lakers naquela reta final da temporada regular. Jogou muito bem. Só que no playoff, principalmente na série contra o Denver, ele foi horroroso. Horroroso. Então, falta consistência pro De Angelo. Se ele conseguir ser consistente nessa próxima temporada, se ele ficar saudável e manter um alto nível de basquete durante toda a temporada, ele vai entrar na cima da média. Só que hoje... Hoje... Ele fica no OK. Hoje ele fica no OK. Spencer Dinwiddie. Vou te falar, cara. Eu gosto do Dinwiddie, viu? Eu acho que é um armador útil. É um cara que faz ali o arrozinho com feijão. Só que não passa muito disso, né? Não passa muito disso. Dava pra colocar ele no OK. Dava pra colocar ele aqui no OK. Mas... Mas, de novo, eu tô pensando nos outros caras que eu vou colocar aí. E pensando nesses outros caras, o Dinwiddie vai ficar abaixo. Ele vai ficar abaixo. Eu vou botar ele aqui, ó. Nessa lista ele fica abaixo. Mas eu vou colocar ele na frente desses dois. Vou colocar ele na frente desses dois. E o Sexton fica na frente do Kyle Laurie. Vou colocar ele aqui. Devin Booker! Ah, Luiz! Devin Booker? Armador? Sim. O Devin Booker será armador nessa temporada. Sem o Chris Paul e com o Bradley Bill no time, o Booker vai ser o point guard do Phoenix. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. Na pré-temporada, ele executou essa função de armador já. Então, tudo indica que o Vogel vai colocar o Booker como PG. O Devin Booker, ele é um dos melhores armadores da NBA. Isso é indiscutível. Indiscutível. É um dos melhores jogadores da NBA. Não tem como fugir disso. Só que, jogando numa função nova, numa função diferente, e tendo que executar essa função durante toda a temporada, eu tenho algumas preocupações. Por isso, por isso, que eu vou deixar o Booker aqui na muito bom. Tá? Eu vou deixar ele aqui na muito bom. Em alguns momentos, com o Montwilliams, ele jogou como armador, principalmente quando o Chris Paul machucou. Só que ele não teve que executar essa função durante uma temporada inteira. Então, pelo fato de ser a primeira vez que o Booker terá que ser PG durante uma temporada inteira, eu vou colocar ele aqui na muito bom. Não vou colocar ele aqui na elite. Até porque os cinco nomes que vão ficar aqui na elite já estão muito claros na minha cabeça. E o Booker não é um desses cinco nomes. Não é um desses cinco nomes. Tá bom? Cary Irving. Outro cara que no auge já foi elite. Nossa, o Cary Irving foi muito, muito elite no seu auge. Ali em 2016, no Cleveland, eu acho que o Cary só estava atrás do Cary e do Russell Ashbrook. No auge ali, talvez ele até estivesse na frente do Ashbrook, viu? Talvez. Cary, ele teve um auge bizarro. Teve um auge bizarro. Só que hoje, a gente sabe que não é mais o mesmo Cary. Com todos os problemas de lesão, com os problemas extra-quadra e tudo, dos problemas de vestiário, o Cary já não é o mesmo armador que era há um tempo atrás. Só que eu ainda acho que o Cary é um armador muito bom. Ele é um cara muito bom. Ele é muito acima da média. Muito acima da média. É que a temporada do Dallas foi muito decepcionante. Só que o Cary conseguiu ter bons números em Dallas. E jogando em Brooklyn, temporada passada, o Cary foi o jogador que mais pontuou em quartos períodos na NBA. Enquanto ele esteve no Brooklyn, ele foi o cara que mais pontuou em quartos períodos na liga. Ele foi extremamente decisivo. O Cary ainda é um armador que te entrega vitórias. Ele te entrega vitórias. Então, o Cary vai ficar aqui na muito bom. Vai ficar aqui na muito bom. Olha aí, hein? Eu elogiando o Cary Irving. Que momento! Que momento, Brasil! Que momento! Você viveu para me ver elogiar o Cary Irving. Se sinta um privilegiado por isso. Porque é coisa rara. Jamoran! Não tem como fugir. Ah, tem problemas extra-quadra? Tem. Vai perder uma porrada de jogos nessa temporada? Por conta de besteira? Sim. Mas, jogando basquete, é um armador de elite. Não tem como, velho. O Jamoran é um armador de elite. Não tem como refutar isso. Não tem como refutar isso. Saudável e com a cabecinha no lugar, ele é um dos melhores. É um dos melhores. É um dos grandes superstars da NBA. É um cara que, no seu segundo ano na liga, já era um protagonista. E, velho, é um armador de elite. Não tem como. O atletismo do Jamoran, a explosão que ele tem, a inteligência que ele tem para encontrar espaços na defesa. Velho, ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Ele é aquele um em um milhão, sabe? Ele é aquele um em um milhão. Então, elite. Elite. Lamello Ball. Muitos vão discordar de mim. Mas eu não consigo colocar o Lamello aqui na elite. Eu sei que, para muitos, o Lamello é um armador de elite. Ele é extremamente talentoso. Só que falta para o Lamello aquele ano mágico. Aquele ano mágico que o Jamoran já teve, por exemplo. Falta para o Lamello. Falta o Lamello levar o time dele para um playoff. Ah, Luiz, mas ele não pode levar o time sozinho. Beleza, mas um armador de elite consegue fazer isso. Entende? Consegue fazer isso. Então, por ainda faltar uma campanha de playoff para o Lamello. Por ainda faltar aquele ano. Eu vou botar ele aqui na muito bom. E outra. Temporada passada nem jogou direito. Nem jogou direito. Então, ele vai ficar aqui na muito bom. Jamal Murray. Gosto muito, hein? Gosto muito. No meu coração, ele é elite. Só que eu vou ser racional e vou deixar ele aqui no muito bom. Considerando só playoff, aí ele é elite. Porque o Jamal Murray é um dos maiores playoff performers dessa última década. Um dos maiores, tá? Mas como eu estou levando em consideração tudo, tudo, eu vou deixar ele aqui no muito bom. Vou deixar ele aqui no muito bom. Triang! Olha o momento, hein? Olha o momento. Será que o Triang será subestimado? Será que ele será injustiçado por mim? Não, não vai ser. Triang é um armador de elite. É um armador de elite, tá? É um cara que sustenta uma média altíssima de assistências desde o dia que chegou na NBA. É um cara que tem um impacto muito grande na Atlanta Hawks. A minha questão com o Triang é playoff. Eu ainda acho que falta um pouquinho mais de consistência para o Triang no playoff. Ele tem grandes atuações. Ele já teve grandes atuações. Só que nos últimos dois playoffs, por exemplo, faltou o Triang ser mais consistente. Faltou o Triang sustentar um nível altíssimo de basquete durante toda uma campanha de playoff. Cara, ele foi eliminado na primeira rodada nos últimos dois playoffs. Nos últimos dois playoffs. Depois daquela campanha maravilhosa que ele teve, onde o Hawks bateu o final de conferência, o time não conseguiu chegar lá de novo. Então a minha questão com o Triang é playoff. É só isso. Só que como jogador, e olhando para os números que ele teve desde que chegou na NBA, não tem como. Ele é um armador de elite. Não tem como. Não tem como discutir. Phil Jones. Gosto muito. Só que nessa lista ele fica abaixo. Não tem jeito. Phil Jones é um armador muito, muito sólido. É um cara que te entrega tudo. É um cara que faz tudo muito bem. Sabe? Domina os fundamentos. Só que, assim, não é um cara acima da média. É um dos melhores armadores reservas que temos na NBA. Mas, nessa lista ele fica abaixo. Não tem como colocar ele acima disso. Não tem como. Markel Fultz. A mesma coisa. Como é bom ver o Markel Fultz conseguindo jogar. Só que a amostra é muito pequena. É muito pequena. Ele tá há muito tempo na liga. Só que ele só foi jogar de forma mais regular agora. Então, Markel Fultz fica abaixo. Ele vai ficar abaixo. Josh Gidey. Josh Gidey, mesmo sendo novo, mesmo estando há pouco tempo na NBA, já dá pra dizer. É um acima da média. É um dos armadores mais inteligentes da NBA. É um cara que tem uma visão de quadra muito diferenciada. É um dos melhores passadores da NBA. E eu acredito que ele vai ter uma temporada muito, muito boa. Muito boa. Sabe? Pra mim, é um candidato a ser All-Star. O Josh Gidey pode, sim, ser All-Star nessa próxima temporada. É que ele vai dividir o holofote com muita gente. Tem o Shai. Tem o Chet. Tem o Jalen Williams. Que pode ser um candidato a Motion Proved Player. Então, ele vai dividir muito o holofote. Mas ele é um dos protagonistas do Oklahoma. E é um dos melhores armadores da Conferência Oeste. Então, Josh Gidey acima da média. Não tem jeito. James Harden. Muito bom. Muito bom. Nossa, Luiz. Mas o Harden, né? O Harden não tá jogando nada. O Harden não é o mesmo jogador que foi na época do Houston. Concordo. Não é nem sombra do jogador que foi em Houston. Só que o Harden ainda é um cara que consegue te entregar 20 pontos de média e 10 assistências. Ele ainda é esse cara. Agora, ele ainda consegue liderar a NBA em assistências por jogo. Ele ainda é muito bom. Ele ainda é muito bom. Então, não tem como eu deixar ele abaixo de muito bom. Não tem jeito. CJ McCollum. É um acima da média. Se adaptou super bem à posição de armador. Ele se tornou um armador muito bom. Melhorou muito como passador. Como organizador de jogo. E é um ótimo scorer. É um scorer muito acima da média. Então, acima da média. Não tem como correr. Therese Halliburton. Cara. É que o Therese, ele se lesionou temporada passada. Se ele não tivesse se lesionado e tivesse jogado todos os jogos. Ou pelo menos uns 20 jogos a mais. Eu acho que dava para colocar ele aqui. Mas como faltou. Faltaram jogos para ele. Ele vai ficar aqui no acima da média. Mas tem tudo para... Na tier list do ano que vem, por exemplo. Tá aqui. Tem tudo. Só que hoje eu vou botar ele aqui no acima da média. O Therese Halliburton. Eu sempre falo isso. Durante um período. Na temporada passada. Ele foi o melhor armador da Conferência Leste. Durante um período da temporada. Ele foi esse cara. Então, assim. Ele jogou muita bola. É que infelizmente se lesionou. E quando ele voltou da lesão. Não voltou tão bem assim. Voltou um pouquinho abaixo. Então, vou deixar ele no acima da média. Mas faço o aviso. Se ele se manter saudável. Na tier list do ano que vem. Ele está aqui. E eu acho que não vai demorar muito tempo. Para ele pintar aqui. Não vai demorar muito tempo. Vou deixar ele aqui bonitinho. Na frente do Josh Gidey. Damian Lillard. Opa, tempo, irmão. Elite. Elite. Torcedor do Blazers. Você pode ficar chateado com Damian Lillard. Você pode xingar o Damian Lillard. Mas você sabe melhor do que ninguém. Que ele é um armador de elite. Ele é um dos melhores armadores. Dessa última década. É um dos melhores. É um dos melhores arremessadores da história. Se não existisse Stephen Curry. Nós falaríamos muito mais do Damian Lillard. A verdade é essa. Então, Damian Lillard. Elite. Elite. Fica na frente do Triangue? Fica na frente do Triangue, na minha opinião. Na frente do Jamoran? Não. Mas fica na frente do Triangue. Tá? O Shai. Luiz, o Shai não é armador. Ele é alarmador. Olha. Eu até concordo que o Shai é um alarmador. Só que quando você entra no site da ESPN. Quando você entra no site da NBA. O Shai é listado como PG. E no ranking da ESPN. Ele foi listado como PG. Então, não irei discutir com a ESPN. E vou considerar o Shai um PG. E sendo um PG. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tá na frente aqui dessa galera. Tá na frente dessa galera aqui pra mim. O Shai. Ele tá batendo na porta da Elite. Tá batendo na porta. Ainda não tá. Se ele tiver mais um ano maravilhoso. Como ele teve temporada passada. Se nessa temporada ele jogar. Tão bem. Ou melhor do que ele jogou. Temporada passada. Ele entra na Elite. Ele entra na Elite. Só que hoje. Eu deixo ele aqui na muito bom. Com dor no coração. Porque eu amo o Shai. Desculpa pai. Eu vi o Shai. Eu amo esse cara. Mas eu vou deixar ele aqui na muito bom. Darren Fox. Muito bom também. Temporada passada. Jogou demais. Foi a temporada de. De consolidação do Darren Fox. Na NBA. Foi onde ele se consolidou. Como uma estrela. Da liga. Como um dos melhores jogadores da liga. O Darren Fox. Alcançou esse patamar. Só que ele ainda tá atrás. De alguns jogadores. Eu acho que. Ele briga aqui com o Lamelo. Pra ver quem é que tá na frente. Mas ele não briga com esses. Outros caras. Então. Fox fica aqui. Na muito bom. O Cade Cunningham. Pô cara. O Cade Cunningham. É um problema. Porque. A expectativa em cima do Cade. É muito. É muito alta. Né. Só que o Cade. Ele não consegue ficar saudável. Temporada passada. Quase não jogou. Não dá nem pra dizer que ele jogou. Temporada passada. Se lesionou super rápido. Super cedo na temporada. Na temporada de calouro. Também se lesionou. O Cade. Até hoje. Foi um jogador de flashes. Na NBA. De flashes. O potencial dele. É absurdo. Só que. É muito. É muito. Pro Cade. Né. Se ele ficar saudável. Se ele não se lesionar. Se ele jogar uma temporada inteira. É muito si. Eu amo. Eu amo o Cade. Eu acho que ele vai ser um dos grandes armadores da NBA. Só que. Hoje. Não tem como. Colocar ele aqui no OK. Porque. Ele não consegue ficar saudável. Não conseguiu ficar saudável até hoje. Vou deixar ele nessa lista. Fica abaixo. Na frente aqui da galera. Mas ele fica. Abaixo aqui. Velho. Ele fica abaixo aqui. Talento. Tem de sobra. Só que. Velho. É. Seria injusto. Colocar ele na frente. Aqui. Por exemplo. Do Dean Weary. Do Till Jones. Seria injusto. Porque. Esses caras. Já. Sabe. Já conseguiram atuar. Por temporadas completas. Ele ainda não. O Cade ainda não. Então. Vai ficar abaixo. Vai ficar abaixo aqui. Tá. Derek White. Ok. Né. Ok. Não é um acima da média. É um bom defensor. Ele faz tudo muito bem. Só que ele. Não é um acima da média. Adoro o Derek White. Mas não tem como colocar ele no acima da média. Ele não conversa com esses caras aqui. Ele não tá no mesmo grupo de WhatsApp que essa galera aqui. Então. Derek White fica aqui na. Na ok. Drew Holiday. Aí. Não tem jeito. É acima da média. Drew Holiday. É acima da média aqui. É um defensor fantástico. É um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É um cara que ofensivamente te entrega muita coisa. Um jogador que já se provou em playoff. É que a galera ficou com a imagem dele sendo jantado pelo Jimmy Butler. No último playoff. Só que pega o que ele jogou. Na campanha do título do Bucks. Jogou pra cacete. Jogou pra cacete. Então. Velho. Parem de subestimar o Drew Holiday. Por favor. Parem. E pra essa próxima temporada. Jogando no Celtics. A chance do Holiday. Ter uma temporada. Espetacular. A chance dele ter uma temporada de All Star. É grande. Viu. É grande. Viu. Então. Drew Holiday. Acima da média. Bem Simons. Desculpa. Ben Simons. Mas aqui vai ficar abaixo. Não tem como. Não tem como. Os últimos dois anos do Ben Simons. Assim. Na boa. O que ele fez? O que ele fez? Desde que ele saiu do Philadelphia. O que ele fez? Assim. Torço por ele. Tomara que ele consiga ficar saudável nessa temporada. Tô gostando do que eu tô vendo dele na pré-temporada. Tá se mostrando mais confiante. Claramente. Ele não sente mais dores. Mas. Velho. Não tem. Não tem como. Não tem como eu coloquei ele aqui no OK. Por exemplo. Não tem jeito. Vai ficar abaixo aqui. Vai ficar abaixo. O Ben Simons. O Scoot Henderson. Cara. Eu não vou. Analisar o Scoot. Porque é novato. É novato. É injusto. É injusto com ele. É injusto com os outros jogadores também. Projeção. Eu acho que ele. Nessa temporada ele vai ser um cara acima da média. Só que aqui. Eu não trabalho só com projeção. É um critério. Só que. Assim. É um critério que tem um peso menor do que os outros. Tem um peso menor do que carreira. E tem um peso menor do que o jogador entregou temporada passada. Então. Não vou me basear em projeção. E eu não vou colocar o Scoot em nenhuma categoria. Porque é novato. E eu vou fazer isso. Em todas as outras posições também. Nas outras tier lists. Nas outras posições. Eu também não vou. Colocar nenhum novato em nenhuma prateleira. Já adianto aqui. Dennis Schroeder. Gosto muito. Mas. Nessa lista fica abaixo. Ele é pior do que esses outros aqui. Ele fica abaixo. Talvez ele seja mais consistente do que o DiAngelo. Talvez. Só que o teto do DiAngelo é muito maior do que o do Dennis Schroeder. Então. Nessa lista fica abaixo. Darius Garland. Muito bom. Ah Luiz. Foi mal no playoff. Concordo. Mas o Cleveland inteiro foi mal no playoff. Né. O Cleveland inteiro foi mal no playoff. Pega a temporada passada. A temporada regular do Garland. Pega a temporada anterior do Garland. Onde ele foi all-star. Ele é um armador muito bom. É um dos melhores do leste. É um dos melhores armadores do leste. Sem dúvida nenhuma. Russell Ashbrook. Já foi aqui. Já foi muito. Um armador de elite. Mas hoje. Eu deixo ele no ok. Lidera. Aqui a. A prateleira ok. Fica na frente de todo mundo. Mas ele fica na ok. Não consigo colocar ele no mesmo nível. Que esses caras aqui. Hoje. Não consigo. O playoff dele. Foi espetacular. Ele foi um acima da média. No playoff. Só que eu tenho que analisar tudo. Né. Tem que. Levar em consideração. O todo. Então. Hoje. O Russell Ashbrook. Fica aqui na ok. Mas é. Mas é líder da ok. Ele é o rei. Da prateleira ok. Tá. É o rei. É o rei. Luka Doncic. Acabou. Acabou. Preciso falar. Preciso falar do Luka. Preciso justificar. Acho que não né. Acho que não. Jalen Branson. Aí que tá hein. E o Jalen Branson. A minha dúvida é. Acima da média. Ou muito bom. Nossa. É que o playoff dele foi bom. Temporada regular dele foi boa. O playoff dele em Dallas. Antes de ir pro Knicks. Foi espetacular. Vamos fazer assim. Me dá mais uma temporada. Do Jalen Branson. Jogando em alto nível. Que eu coloco ele aqui na muito bom. Vou deixar ele aqui no acima da média. Mas. Me dá mais uma temporada. É o que eu peço. Mais uma temporada do Jalen Branson. Jogando no nível que ele jogou temporada passada. É o que eu peço. Pra colocar ele aqui na muito bom. Stephen Curry. Pô. Se eu não preciso justificar o Luka. Imagina o Curry. Não precisa. Não precisa. Tá. Não tem porque eu justificar nada aqui. O Curry é o Curry. E acabou. E aí. Fechei aqui. A Elite. Tá. Pra mim. Esses são os cinco melhores armadores da NBA pra essa próxima temporada. São os únicos armadores que eu coloco. Que eu coloco o rótulo de Elite. São esses cinco. E o ranking pra mim é esse. Luka em primeiro. Curry em segundo. Moran em terceiro. Lillard em quarto. E Trey em quinto. Pra mim. Esses são os cinco melhores armadores da NBA. Pra essa próxima temporada. Ah Luiz. Mas a carreira do Curry. É muito melhor do que a do Luka. Sim. Concordo. Mas. Olha pro que o Luka fez. Individualmente nos últimos anos. Eu. Temporada passada. Eu já havia colocado o Luka. Como o melhor armador da NBA. E pra mim ele se mantém. Pra mim o Luka. Entra nessa temporada. Como o melhor armador. Da liga. Em segundo lugar. O Curry. É um absurdo. Fazer isso aqui ó. Não. Não acho um absurdo. Não acho um absurdo. Porque é o Stephen Curry. Que ainda tá jogando num nível altíssimo. Num nível altíssimo. Só que eu. Pra mim. Eu deixo o Luka na frente. Ah Luiz. Fanboy do Luka. Sou mesmo. Sou mesmo. E aí. Vai fazer o que? Vai me prender? É isso. Pra mim. Esse é o top 5. Esse é o top 5. E eu não coloco mais ninguém. Não coloco mais ninguém. Seguindo. Mike Conley. O Mike Conley. É o bastião. Aqui da OK. 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 Zaço. Mike Conley. Faz o arrozinho com feijão. Bem feito. É experiente. Lidera bem o vestiário. OK. OK. Jaden Ive. Acho que ele vai ter uma grande evolução. Tá. Uma grande evolução. Mas nessa lista ele fica abaixo. Ele ainda. Fica abaixo. Marcos Smart. Gosto demais, hein. Gosto demais. Foi de pó recentemente. Jogou bem temporada passada. Ele não pode ficar na mesma categoria que o Derek White. Nem na mesma que o De Angel. Ele vai ficar no acima da média. Smart fica no acima da média. Não consigo colocar ele abaixo. Não consigo. Não consigo. Chris Paul. Já foi aqui, hein. Já foi aqui. Mas hoje... Hoje eu vou deixar ele aqui no muito bom. Ai. Será que eu deixo... Desço... Desço ele pra cima da média? Ai. Dúvida cruel. Será? É um crime deixar ele na muito bom? É um crime? É um crime? Ai. É difícil, né, cara. Porque a carreira do homem é absurda. Nossa, velho. Eu vou deixar ele aqui na muito bom. E vocês que lutem nos comentários. Vocês que se matem nos comentários. Eu vou deixar ele aqui na muito bom. Gabe Vincent. Ok. Ok. Playoff foi muito bom. Mas vamos parar por aí, né. Mais do que isso, é exagero. Talvez ainda seja exagero deixar ele aqui no ok. Mas eu vou cometer um exagero deixar ele aqui. Trey Jones. Gosto muito, viu? Gosto muito. Mas nessa lista fica abaixo. O armador do Spurs. É um cara bom e tudo. Mas fica bem abaixo. Fica bem abaixo nessa lista. Fred Van Vliet. É um acima da média. É um acima da média. O contrato dele foi acima. Foi um contrato muito maior do que deveria. Foi. O Houston está pagando muito mais do que deveria para o Van Vliet. Verdade é essa. Só que ele é um armador acima da média. Não tem como. Para mim, pelo menos, não tem como discutir isso. Ele não é um armador ok. Ele é um acima da média. Alex Caruso. Na defesa, é monstro. Só que ainda falta uma entrega maior no ataque. Por isso. Por isso. Que eu vou deixar o Caruchou. Ok. Muito por conta da sua defesa. É que ele é muito acima da média na defesa. Muito acima da média. E isso vai colocar ele aqui no ok. Se ele fosse um defensor. Sabe. Um pouquinho pior. Ficava aqui na abaixo. Mas pela defesa. Ele fica no ok. Lonzobol. Não vou. Não vou. Colocar o Lonzo em nenhuma prateleira. Por que, velho? Não jogou nos últimos anos. Não vai jogar nessa temporada também. Então. Não tenho nem espaço amostral. Para analisar o Lonzo. Tem o que ele fez no começo da carreira. Mas. Recentemente. O que eu vou analisar? Então o Lonzo também. Assim como o Scoot. Não vou colocar ele em nenhuma prateleira. E o Alvarado. Todo respeito ao Alvarado. Gosto muito. Acho que é um baita personagem. Mas nessa lista fica abaixo. Nessa lista fica abaixo legal. Fica abaixo legal. Então. É isso meus amigos. Fechamos aqui a tier list. Cara. Olhando assim. Eu não vejo muitos crimes cometidos. Talvez o Chris Paul aqui na Muito Bom. Talvez. Talvez. Mas. Tirando isso. Cara. Não vejo tantos crimes assim não. Não vejo tantos crimes assim não. Mas. É óbvio. Que vai aparecer gente aí nos comentários. Falando que eu estou maluco. Falando que eu odeio tal jogador. E tá tudo bem. Faz parte do game. Bom. Fechei aqui a tier list dos armadores. Fiquem ligados. Porque nos próximos dias. Ou talvez até amanhã no domingo. Sai aqui a tier list. Dos alas armadores. Dos melhores alas armadores. Para a próxima temporada. Então. Deixa o like. E ativa a notificação. Deixa o like. Se inscreve. E ativa a notificação. Para não perder nenhuma tier list nova. Ah. Recadinho importante. Se você quiser acompanhar todos os jogos. Dessa próxima temporada. O NBA League Pass. É a melhor opção. Tá bom. O League Pass. É a melhor plataforma de stream. De jogos da liga. Lá você consegue assistir todos os jogos. Da temporada. Ao vivo. E com a melhor qualidade. E. Se cadastrando no League Pass. Usando o link. Que tá no primeiro comentário fixado. Desse vídeo. Você consegue um desconto especial. E um período de teste grátis. Então. Aproveita. Essa oportunidade. Garanta o League Pass. E não perca nenhum jogo. Dessa próxima temporada. Fechou? É isso gente. Grande abraço. Ótimo sábado. Para todo mundo. Ótimo final de semana. Para geral. Desejo a todos. Muito beijo na boca. Que é bom demais. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Que comecem. Os choros. Nos comentários. Ei lá e lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.